Olá, o meu nome é Cátia Solante e bem-vindos a mais uma sessão de vinho. Se gostam de crimes de vida real e se gostam de maquilhagem ou ver fazer maquilhagem ou aprender maquilhagem, se gostam de me ouvir falar e beber o vinho, este programa é perfeito. Se gostarem, por favor, partilhar, gostar, por comentários. Comentos, toda a maquilhagem que eu vou usar hoje, vai estar escrito embaixo, se tiverem algumas perguntas, ponham nos comentários. E é isso, e vamos lá, hoje vamos falar do Robert Hansen. Até já, como sempre, não se assustem, não vou ter maquilhagem, mas hoje tenho uma boa pele hoje, trabalhei muito aqui para aprontar a pele hoje, por isso já vão ver. Até já, neste programa vai haver mortes, violações e muito mais. O Robert Hansen nasceu em 1939. Quando ele era jovem, a cara dele estava cheia de buracos por causa das borbulhas. E por causa disso, então, o Robert foi sempre muito tímido. Nunca tinha amigos, as raparigas não ligavam, pelo contrário, até o punham de lado. Depois, quando chegou à idade, assim, mais de adolescente, aprendeu um passatempo que adorou, adorou. Esse passatempo era ir à caça. Muito gosto deles, ir à caça. Não só fazia caça para comer, mas também para pôr a cabeça nas paredes e para fazer mantas também, de peles. Mas ela adorava tudo o que tinha a ver com a caça e matar animais e isso tudo. Desta vez vou começar já a dizer o que é que, como é que ele é, como é que não é e o que é que aconteceu. Isso vai ser um bocadinho diferente, ok? Então, acredita-se que o Robert começou a matar por volta de 1972. As vítimas preferidas dele eram prostitutas, não só prostitutas, também stripas, aquelas que fazem o topla ou que trabalham em toplas, naqueles bares de toplas. Desaparecer, não muita gente vai encontrar muito rápido. Era assim que ele pensava, infelizmente. O que eu vejo em muitos destes casos é a infeliz história que as prostitutas passam. Então, especialmente antigamente, antigamente era muito pior, eu espero bem que agora não seja igual. Uma prostituta, uma pessoa que vende sexo, é uma pessoa. E quem somos nós de apontar o dedo ou da palavra delas ser a mais não tão válida como a palavra do presidente, por exemplo, de uma... Qualquer maneira, deixe-me continuar. Às tripas, o que ele fazia era, uma delas, ele deu a desculpa que ele era fotógrafo e que ela era tão linda, se podia vir lá a casa, ele ia tirar umas fotos e ia-lhe pagar. A maneira que eu fazia com todas era, ele pegava, elas entravam no carro, diziam que sim, elas entravam no carro, mostrava-lhe a arma, ponha-lhe a arma à cabeça e depois alismava-as, logo. E depois de alismar, levava-as para a casa dele, onde eu já abusava, de... Bem, eu estou-me... Eu vou começar... Eu vou dar mais detalhes, eu vou dar mais detalhes sobre as mortes, ok? Vou puxar atrás, vou puxar atrás, ok? Então, ele foi casado, depois de casar, teve um divórcio, passado uns aninhos e depois encontrou esta outra mulher com quem teve dois filhos e moveram-se para esta vila. Ele queria se mover para aquela vila porque era mais fácil... Hum... Não é mais fácil, há mais oportunidades para ele ir à casa na cidade onde viviam. Ele começou, ele abriu um negócio, ele abriu uma padaria, ele era muito, muito bom a fazer bolos, a enfeitá-los, isso tudo. Ele era mesmo, mesmo... Entretanto, por causa do sucesso que a loja dele estava a ter com bolos e toda a gente ia lá, ele ficou muito popular na vila. Ele era muito respeitado por todos, ou seja, todas aquelas pessoas com... Pessoas de alta sociedade, ele estava no meio delas. Depois iam à caça juntos também, ele tinha... Teve uma vida boa ali, foi uma boa decisão se ter mudado. Uma das vítimas dele foi no dia 13 de junho de 1983. Ela não era, ela não era prostituta, ela era só, só fazia lapdances, estava no bar só a fazer lapdances. Ela tinha uma filha e estava a estudar e queria mais dinheiro para se aguentar a estudar e com a filha, ela ser mãe solteira. Solteira! O nome dela era Cindy Paulson, tinha 17 anos e o Robert pediu-lhe... Queres vir lá à minha casa dar-me um broxo? Eu dou 200 dólares, lá está a maneira dele. E ela, claro, 200 dólares é só um broxo, por que não? Naquela altura, 1900, 83, 200 dólares é muito dinheiro, não é? Não estou a dizer que eu fazia, mas é muito dinheiro. A Cindy, quando ela chega, ela entra no carro, mas mesmo mal que entrou no carro, deixou que ir alguma coisa. Ele pega na arma, quando ela levanta a cabeça, está com a cabeça na arma e diz ela, foi e pensou, ele está a brincar. Demorou-lhe um bocadinho de tempo ao cérebro dela a se pôr, não, isto, isto é real. Deu-lhe as algemas para a mão e ela esmoou, ela esmoou e disse, pôr a cabeça embaixo e ela fez o que ele disse, não é? Ele tem uma arma, ela tinha medo e fez o que ele disse. Só que ela foi muito inteligente, ela decidiu, ela já sabia, não sei o que é que vai acontecer, mas o que vai acontecer é mal. O que eu tenho que fazer é ver tudo, ver tudo, 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 porque se eu sobreviver a isto, tenho que ter uma maneira de detalhar tudo o que é para encontrarem este monstro. Ainda ela nem sabia o que é que ia acontecer. Qualquer maneira, então ela começou a olhar para o carro, para o chão, para ver o que é que estava no chão, ela disse que estavam lá muitos papéis de rebusados assim no chão e... Já sei o que é. Memorizou as cores, muito melhor, memorizou as cores dos rebusados e dos papéis e tudo, tudo, tudo que estava no carro. Ao sair do carro, mais uma vez, começou a memorizar a parte fora da casa, ou entrar tudo, quando ele abre a porta, eles entram em casa. E é daquelas casas mesmo de caçadores, de caçadores, muito bonita, mas era só cabeças de animais em todo lado. Quando eu digo cabeças, não é assustador, mas é. Para quem caça, é aqueles prémios deles, não é? Mas tinha muitas, e depois no chão havia um tapete grande, que era feito de pele de urso, e depois tinha pele de crocodilo, basicamente, vocês estão a perceber, ele era obcecado com a caça e ela começou a memorizar isso, e claro, assustou-se um bocadinho, porque a primeira coisa que uma pessoa vê que ele gosta, é que ele gosta de matar, não é? Leva-a lá para baixo e prende-a pelo pescoço, com uma corrente, uma corrente daquelas de metal, num posto daqueles grandes, assim, aqueles postos que mantém a casa, e prendeu aí. Ou prendeu-a aí, pelo que ela diz, ela levou o abuso sexual e verbal e físico, durante muitas, muitas, muitas horas. Continuando, quando ele acabou a fazer o que ele estava a fazer, decidiu que estava cansado, deixou-a ali presa, e ele adormeceu assim num sofá que tinha lá. Quando ele acordou, depois de cinco horas, ele disse-lhe a ela, Cindy, não te preocupes, tu vais sobreviver, eu vou-te deixar ir, eu já tive, pronto, já me diverti contigo, eu agora deixo-te ir. Só que antes de ires, vou-te pedir só uma coisa, Cindy, eu vou-te deixar ir. Se tu vieres comigo, eu tenho um avião pequenino, só duas pessoas, eu, para me levar, tenho uma cabana nas montanhas, se vieres comigo, e divertimos-nos lá, depois eu deixo-te voltar à casa. Pois, mas claro, a Cindy não podia dizer que não, deve dizer que sim, ele tirou-lhe as cordas que tinha e tudo, e entraram no carro e conduziram para o aeroporto. Aqueles aeroportos pequenos, porque tem que se lembrar que se eles vivem nas montanhas, para ir de um sítio ou outro, tem aqueles avionzinhos pequeninos, principalmente pessoas que têm caça, que vão à caça. Ela disse que quando estavam a conduzir para o aeroporto, ela tinha que estar amarrada embaixo, à frente, no carro, não se podia levantar, que ele não deixava. Quando ele saiu do carro, começou a tirar as coisas do carro atrás, e começou a pôr no avião, começou a pôr uma caixa, duas, e ela decidiu levantar, só para ver onde é que estava, quem é que está à volta, será que pode berrar e alguém a ouve? Ou estava mesmo também a ter a certeza que estava onde ele estava a dizer, não é? Quando ela olhou para cima, ela viu que ele não só estava a pôr lá caixas ou assim no avião, mas também fôs lá duas grandes pingardas. Quando ela viu as pingardas, o corpo dela moveu-se. Ela diz que nem conseguiu pensar, o próprio corpo moveu-se, começou, saiu, abriu as portas, ainda presa com as mãos à frente, nua, só tinha cuecas e tinha as botas, penso eu, e começou a correr, a correr, a correr, até que encontrou a estrada. Por sorte, ouvia este homem numa carrinha, que a viu, e viu que ela estava metade nua, e viu da maneira que ela estava e parou. E quando ela parou, ela disse, vai, 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 não, não pare, o que é que foi, o que é que foi ele? Não, não, vai, 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 está um homem a tentar me matar. O condutor começou a conduzir para o hospital, e ela disse, não, 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 ao hospital não, leva-me, tenho que ir ver o meu namorado, leva-me a ir ver o meu namorado no hotel, e deu-lhe o endereço do hotel. Mesmo o homem tentou, tentou de tudo, de tudo, de tudo, para levar a um hospital. E ela, não, 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 tenho que ir ver o meu namorado, vou proteger o meu namorado. Deixou-a lá. Mas o que é que ele fez? Bom condutor. A primeira caixa de telefone que ele viu, parou, telefonou à polícia, e contou à polícia o que é que se passou, e contou à polícia onde é que ela estava também, para irem ajudar. Ainda bem. A polícia bate à porta do hotel, ela abre a porta, porque pensava que era o namorado. O namorado, que é o Pimp, não é namorado nenhum, claro, foi buscar, estava à procura de alguma coisa para cortarem as algemas. Então a polícia entrou, e ela não queria falar com eles, e não dizia nada, e a polícia disse, ou pelo menos podes-me deixar só tirar as algemas, eu tenho a chave para as algemas, deixa-me tirar. Quando ela tirou a chave, não, 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 ela não tirou a chave. Quando ela tirou as algemas, está mesmo escrito, ela mudou completamente, começou a falar com a polícia, disse os detalhes todos, todos, cores, marca do carro, marca do avião, como era a casa, ela, claro, não sabia, era do endereço da casa, mas disse os detalhes todos, ela mudou completamente, ao estar, pronto, ao estar livre, não é? Então o que o policia disse, olha, vou-te levar ao hospital, porque ela estava toda pisada, e queriam fazer também o teste, para ver se foi violada. Ao levar-te para o hospital, é a caminha do aeroporto, tu achas que dentro do carro consegues apontar só para ver se está lá o avião, porque precisamos do endereço e do nome dela, e não sabemos. Ela, sim, sim, claro. Mal que o carro para, ela sai logo a correr, e vai ter com esse avião, e diz, é este, é este, é este. Com esse barulho todo, sai o segurança do aeroporto, e, claro, pergunta, o que é que foi, o que é que se passa, o que é que querem aqui, o que é que se passa com este avião? E a polícia disse, pronto, precisa dos detalhes de quem é o dono do avião. E deram-lhe os detalhes. O senhor Robert, isto é boas notícias, não é? Estão rápido. Está certo, pronto, já está. Acabou aqui. Não, claro que não. Isso não é assim, infelizmente. Ela foi ao hospital, fizeram-lhe o teste, notaram bem que estava muito magoada, bem baixo, também tinha esperma, e as marcas todas aqui, dela estar a ser puxada, e aqui também. Por isso, já estava provado que definitivamente não há pessoa nenhuma, às vezes já há pessoas que gostam assim de um sexozinho assim, um bocadinho mais progançado, em dor. Mas pronto, deu para ver que os cortes que ela tinha lá embaixo e da maneira que ela estava toda pisada, que a história dela, que sim, que foi violada por esta pessoa, pelo Robert. Então, a polícia foi buscar, foram ao tribunal para buscar a autorização para ir entrevistar a casa dele. Era a casa do Robert, o Robert fez que estava admirado porque é que eles estavam lá. Eles explicaram o que, o porquê que estavam lá, e o Robert disse, o que? Não. Negou, negou tudo. Eles disseram, não podemos vir entrevistar a tua casa? Claro, claro, claro. Quando o polícia, desculpa, a minha cadeira faz muito barulho, quando o polícia entrou lá em casa, a primeira coisa que vi é então os troféus, tudo, tudo, exatamente como ela descreveu. Quando ele pediu para ir lá embaixo, ao sótão, sim, estava lá, estava tudo lá, mas não estavam lá, o mais importante, o que ele usou para aprender, não estava lá. ainda pior que isso, quando eles perguntaram, onde é que tu estiveste nesta noite, porque, como sabes, alguém está a dizer que violaste e se cruxestaste, se cruxestaste, se crux, não vai acontecer, ok? Roubaste, tentaste roubar, o que seja, e ele disse, tive com estes dois amigos, hum, agora, estes dois amigos, nomes que ele, que ele deu, são dois amigos muito importantes nessa cidade. E, quando eles telefonaram, o polícia telefonou a estes dois amigos, não foram lá, perguntaram, ele está a dizer, que esteve com vocês nesta noite, estes dois amigos disseram que sim, até às cinco e meia da manhã, estiveram todos juntos. Ou seja, não havia nada que a polícia possa fazer, quando, ele não pode estar em dois sítios ao mesmo tempo, não é? O patrão desse polícia, investigador, disse-lhe, ok, esquece, ela está a mentir, esquece isso tudo e para a investigação. Mas ele, ele não se acreditou, ele, ele sabia que ela não estava a mentir, ele lidou com ela lá no hotel, ele sabia, ele sabia, ele sentia algo e nunca parou de tentar lutar. então ele disse, o que é que queres fazer? Qual é a tua opinião? O que é que pensas que podemos fazer neste caso? Se pensas mesmo que ele é inocente? E ele disse, não sei, mas temos que continuar a investigação. E o patrão dele disse, ok, traz já aqui, se ela fizer o teste poligrafo e se passar, tudo bem, investigamos mais. Se não passar, já sabes que, é óbvio que ela é uma prostituta e está a mentir. Ridículo. A vítima é que tem que ir lá provar que ela não está a mentir. De qualquer maneira, quando eles foram à procura dela, claro, ela já não estava na cidade, o pinto dela levou-a. E depois que isso estava a acontecer, havia uma companhia que começou a construir casas. Numa parte da floresta estavam a construir umas casas e quando estavam a tirar a terra, descobriram um corpo, um corpo não, os ossos. Foi em 1982 que descobriram esses ossos e infelizmente esse corpo, essa pessoa, nunca foi identificada até ainda hoje. Passado oito meses, um pouquinho mais longe dessa área, foi descoberto mais um corpo. esse corpo felizmente tem nome, era a Joana Messina, mas passado três meses encontraram outro corpo que era da Sherry Morone, ela tinha 23 anos. Esse polícia que eu estava a falar começou a pensar, espera, foram mortos com a mesma arma, dava para ver a marca da arma porque deixou lá as balas enterradas mais ou menos na mesma área. Temos aqui uma pessoa que está a matar mulheres. Decidiu pedir ao John Douglas, lembram-se do John Douglas? Viram o meu outro programa do Ed Kemper, John Douglas? É aquele da FBI que falou com o Ed Kemper para ajudar a criar o perfil de assassinos de série. Ouçam bem, ele mandou toda a informação que tinha dos casos, não de quem ele pensava ou de qualquer coisa assim. Ou seja, ele mandou todas as provas que tinham. Para o John ajudá-lo, ajudá-lo não, dizer-lhe ao ver essa prova toda e ao ver da maneira que elas foram mortas e enterradas e isso para lhe dizer o perfil da pessoa que anda a matar essas mulheres. E vocês nem vão acreditar numa coisa destas. Eu vou ler, tenho aqui um papel, e eu vou ler o que o John disse. Lembra-se, o John só viu factos, não ouviu falar de ninguém. Deixa-me ir buscar aqui o papel. O John disse, ok? Peraí, deixa-me só fazer aqui este bocadinho, mantê-las em suspense, senão depois seca. O John dá-lhe um perfil, basicamente. O John da FBI disse, este é o perfil do homem, vocês têm que encontrar, não sei qual é o homem, mas têm que encontrar. Isto é assim, o homem que matou estas mulheres é um caçador muito experiente. Gosta de recolher lembranças, lembranças, ou seja, anéis, cuecas, qualquer coisa que lhe faça lembrar de quem matou, que é assim que eles continuam a ficar excitados. É, eu pegar nessas lembranças, começam a ter as memórias de como as mataram. violas, também, já deve ter estado preso na prisão, antes por roubar ou por fazer outras coisas, mas já deve ter estado preso. E deve ser gago. Agora, o Robert era gago. Como é que, como é que o John da FBI, ouviu de maneira que estas vítimas foram mortas, como é que eles deduzem disso? Como é que eles sabem? Ah, ele era gago. É incrível, é incrível da maneira como eles sabem. Eu, quando li isto, eu fiquei fascinada. Também o polícia. O polícia, claro, com essa informação, souberam logo a quem tinham que ir. Então, foram à casa do Robert, ao carro, ao avião, e foram ver se encontrava alguma coisa para mostrar que era ele, que ele era o que estava a matar essas pessoas todas. Um polícia foi à parte de cima e, enquanto que os outros polícias já estavam indo embora porque não encontraram nada, esse polícia não parava, o mesmo, eu tenho que encontrar alguma coisa. E o que ele começou a fazer foi, começou a tirar os painéis em cima das paredes, onde tem aquela esponja. Começou a tirar isso tudo um por um, só para ter certeza. E ainda bem, num cantinho, estava lá um, quando o tirou, estava lá a arma, a arma daquelas três mulheres que foram encontradas, era essa arma, e não só, estava lá uma caixa cheia de presentes que eles guardam para eles. prenderam quando ele estava lá, quando ele estava a entrar para o trabalho. Eles prenderam e, de princípio, claro, não, não sei o que é que estão a falar, que eu não tenho nada a ver comigo, eu tenho a pessoa errada, não, não sou eu, o normal. mas ao começar a falar já foi diferente. Ah, esperem, 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 esqueci-me de uma coisa muito importante que também encontraram lá em casa, junto com, encontraram também um mapa aéreo onde tinha 24x, assim, um x a marcar as áreas, eles não sabiam o que eram, mas reconheceram três áreas desse mapa, foi as três áreas onde as três, os três corpos foram encontrados, então eles sabiam, aqui estão três, o mapa diz 24, há mais 21, 21, pelo menos, que estão desaparecidas, ao menos, sabem, estão enterradas. Com isso, com essa informação, foi aí que ele decidiu começar a falar, porque eles disseram, olha, temos estes mapas e três, três destas cruzes foi aqui, depois mostraram-lhe as fotos delas, onde elas foram, onde elas estavam enterradas, quando começou a falar, começou a falar, mas, mas, bué, parecia que estava, já estava todo orgulhoso. o Robert disse que ao princípio, as vítimas dele foram mulheres normais, mesmo só de violação, foram mulheres normais, depois de se mudar para ali, para aquela cidade, é que já eram prostitutas, simplesmente, porque era mais fácil, porque se elas aparecessem, ninguém as encontrava, levá-las para casa, abusá-las sexualmente, e depois, ele disse que as fazia mesmo acreditar, que as iam soltar, mas tinham que ir primeiro no avião, ver a cabana dele, ele também mencionou, que a maneira dele dizer isso para elas, era tipo, que era um maluquinho, deixa-me ver, vem ver a minha caravana, é tão bonito, e elas acreditavam-se, quer dizer, ou vocês acham que elas se acreditavam, ou tinham medo, e não tinham mais nenhuma decisão, tinham que ir. Depois, dentro da cabana, ele, mais uma vez, prendias, e abusavas durante, às vezes, durante dois, três dias, e por causa disso, por causa de, tão forte que o abuso é, quando digo abuso, é sexual, e também físico, a bater, às vezes, elas, elas não sobreviviam. O pior disto tudo, é que ele disse, com sorriso na boca, as que sobreviviam, e aí é que eu ficava contente, porque elas ainda presas, assim nas mãos, e tapadas, nos olhos, sem ver nada, tentavam fugir, e aí é que eu ficava feliz, e ele dizer, e os policiais, então porquê? Se elas estão a fugir, porquê? Porque aí, era a minha parte preferida, eu ia a caça, eu ia caçá-las, ele caçava, as pobrezinhas, depois de tudo, que passaram, sem verem nada, ele disse, que adorava, quando elas começavam a correr, e eu encontro uma árvore, ele ficava muito divertido, com isso, delas caírem, e de encontro uma árvore, é triste, agora está aqui, a parte mais, maluca, desta história toda, não acaba aqui, quer dizer, os crimes, acabaram aqui, os crimes dele, mas da polícia, ele, já tinha sido preso, muitas vezes, não só uma, não só duas, muitas, vezes, e isso é triste, de que, de ele já ser conhecido, a prostituta, ter dito, aqueles detalhes, todos que disse, e mesmo assim, por causa dela ser prostituta, e dele estar na classe alta, de não dar a ouvir de gela, vou acabar de poupar, então ok, já venho, isto começou, pelo que sabemos, pelo que está, nos ficheiros da polícia, ficheiros, naquele dia, sim, também eram ficheiros, qualquer maneira, o primeiro, foi, em 1960, lembram-se, que ele começou a matar, nos anos 70, isto foi em 1960, o Robert foi preso, decidiu por fogo, a uma garagem, mas não é só uma garagem, é uma garagem, onde os bares, os autocarros das crianças, estavam, se de me descender, só isso, por razão nenhuma, essa foi a primeira vez, que ele foi preso, quando ele foi preso, deram-lhe 20 meses, na prisão, mas enquanto que ele estava preso, ele foi diagnosticado, com bipolar, naquele tempo, não era bipolar, naquele tempo, era chamado de pressão, maníaca, maníaca, em 1971, ele foi preso, não só uma vez, mas mais duas vezes, mas desta vez, foi pelo, sequestro, e tentativa de violação, de uma dona de casa, que estava só em casa, a arrumar, e ali entra, tentou sequestrá-la, tirou-a dali, e tentou-a violar, infelizmente, não aconteceu, mas depois, mesmo, depois, ele conseguiu isso, e conseguiu violar outra pessoa, e foi aí que juntaram os dois, e deram-lhe 5 anos, de prisão, mas, depois de cumprir 6 meses, decidiram, por causa da doença, que ele tem, que ele devia ser reabilitado, ia ter tratamento, em vez de estar numa prisão, porque, a mente dele, com a doença que tem, não se devia estar na prisão, por isso, ajudaram a curá-lo, não viram curá-lo, em 1976, mais uma vez, ele foi preso, porque roubou, uma loja de joias, e também tentou roubar, sapatos, e assim, pronto, ele roubou, e depois disso, quando saiu da prisão, passado 3 meses, foi preso, mais uma vez, porque fez fraude, fraude de seguro, como vê, este Robert, já era super conhecido, talvez, como eu disse, não necessidade, mas, quando a primeira vez, que a Cindy, disse, o que se passou, a primeira coisa, era ver o passado dela, e isso não foi feito, podia-se prevenir, ainda mais umas poucas, de qualquer maneira, boas notícias, ele morreu, em 2014, com 75 anos, no hospital, ele morreu, por doenças naturais, já não está aqui, é menos um, menos uma história, contada também, por isso, nós pensamos, que no total, é 24, só por causa, daquele mapa, que tem os 24x, mas antes disso, como vê, ele violou, tentou violar, e sabe-se lá, dos, que ele conseguiu, matar antes, que não estejam no mapa, esse mapa, foi só desde, quando ele se moveu, de qualquer maneira, ele está morto, está, história dita, como sempre, obrigada, pelo vosso tempo, sinto-me super feliz, e um bocadinho, quentinha, hum, hum, é pena, de não poder sair, porque já tenho a maquilhagem feita, mas infelizmente, com o que se passa, do, pronto, do vírus, que se está a passar, não posso ir a nenhum lado, eu espero que gostaram, por favor, ponham os comentários em baixo, digam-me o que pensam, eu não sou má, eu ouço, digam-me o que pensam, ou se têm algumas ideias, se gostaram, se gostavam que eu, fizesse um caso, o que vocês estão a pensar, partilhem, com os seus amigos, amigas, com as inimigas, e inimigos também, partilhem, 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 tá, adorei, até a próxima, até daqui a uma semana,